46 anos, identificado como Claudio Honor da Silva, morreu na noite de ontem após cair de um buraco em uma obra no centro de Campo Grande. De acordo com as informações da polícia, a vítima que trabalhava como encanador havia entrado no buraco para arrumar um vazamento de água e em seguida foi encontrado sem vida. Os bombeiros estiveram no local, a gente acompanhou essas imagens ao vivo ontem no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul em tempo real. No momento ali que os bombeiros tentavam prestar socorro a essa vítima, ao encanador, e um médico tentou reanimar a vítima por quase uma hora. A dinâmica do acidente será investigada pela polícia civil. Chovia bastante no momento, a gente vê imagens aqui, ó, seu Claudio Honor do outro lado ali da imagem. Infelizmente o encanador morreu nessa obra no centro de Campo Grande. Momento ali que os bombeiros já se preparavam para descer com a maca, neste buraco ali que ficava ao lado da obra, onde ele trabalhava. É difícil, triste, né? Infelizmente aí uma vida perdida durante o trabalho e num momento de muita chuva aqui na capital.